Fraternidade Doze horas e cinquenta e nove minutos Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos ouvintes Já falamos toda semana, lembramos toda semana Que o nosso programa tem por objetivo Atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área espiritual quanto na área emocional E dizemos espiritual porque falamos através de uma emissora espírita Ou uma emissora que divulga a doutrina espírita E isso é emocional porque sempre temos conosco aqui um profissional da área Para ouvir você Isso não quer dizer que façamos terapia Que façamos diagnóstico, prognóstico Claro que não Mas estamos aqui para ouvir você Para dividir com você as suas dificuldades As suas dores Sejam elas quais forem Nós estamos aqui para dividir com você Para isso você pode participar conosco pelos telefones fixos 3386-1400 Repetindo 3386-1400 E pelo nosso WhatsApp Que é 984-86-7633 984-86-7633 Além de você poder participar pelo site da rádio No www.radio-rio-de-janeiro.am.br Lá no topo da página, à direita Tem as indicações lá Ouça ou assista ao vivo Então se você estiver no rádio Você pode botar ouça Se tiver e quiser ver Você pode botar assistir Que você também vai nos assistir ao vivo Além do Facebook Que estamos já Que já estamos no ar agora Com o Facebook Se você quiser participar conosco Fique à vontade Compartilhe De vida Enfim Vamos compartilhar esses nossos ensinamentos aqui Com os nossos amigos O nosso convidado da tarde De hoje O psicólogo Henrique Fernandes Que tem um programa muito bom aqui Está muito bom o seu programa Henrique É o Café Literário Que ele está fazendo aqui Às quartas-feiras Sextas-feiras Dezessete e trinta E na quarta reprise Doze e trinta Doze e trinta Porque normalmente eu escuto na quarta E tem uma reprise também na segunda-feira Eu não estou muito certo Mas acho que é meia-noite e trinta Na segunda-feira Então é sexta-feira Dezessete e trinta Exatamente Com reprise das quartas Ao meio-dia e meia Às doze e trinta É um programa muito bom De ele falar de livros Eu fico aqui encantado Quando ouviram aquilo Encantado com aqueles livros Vontade de pegar todos aqueles livros E ler todos Então o Henrique está conosco aqui hoje Para conversar um pouco conosco Sobre as nossas responsabilidades Em relação aos nossos sentimentos Eu sou o responsável pelo que eu sinto? Eu posso mudar o meu sentimento? Eu posso transformar o meu sentimento? Se meu sentimento for ruim Eu posso transmutá-lo? Eu posso mudá-lo para um sentimento bom? Se o Henrique não preparou essas questões Estou fazendo as perguntas agora Porque tudo aqui é improviso Eu já estou fazendo as questões O jeito é preparar É preparar Para ele conversar com a gente um pouco sobre isso Henrique, muito obrigado por estar conosco Seja bem-vindo E vamos conversar um pouco com os nossos ouvintes Comigo também, que eu quero ouvir Sobre essa responsabilidade pelos nossos sentimentos Ok, Valdaneiro Eu agradeço sempre pela oportunidade de estar aqui De estar com você Que coordena o programa Com os amigos da rádio Da técnica E sobretudo os nossos ouvintes É uma alegria muito grande As perguntas que você fez São exatamente essas, João Deneiro Que bom Pois é, né? Que bom mesmo Porque esse é um tema Assim, de fato Importante Para todos nós Primeiro porque todos nós Experimentamos emoções Sentimentos Todos nós Podemos até não tomar consciência Em alguns momentos Das nossas emoções Mas nós Vivenciamos sentimentos Emoções Isso faz parte da condição humana Faz parte Do contexto da própria vida E Das relações humanas Agora, a pergunta que Que se coloca Que você já Anunciou Nós somos responsáveis Pelas nossas emoções Pelos nossos sentimentos Mas a gente precisa entender No primeiro momento Qual é a ideia de responsabilidade Sim, claro Então vamos começar Para começar não é culpa É, exatamente É Bem colocado Desde já, né, Valerina Não é culpa Você tem culpa Dessa raiva Não, não é Bem longe disso, amigos É assim Vamos imaginar uma situação Que envolve duas pessoas Então um sujeito A E um sujeito B E eu sou o sujeito A E cada um que nos ouve agora Agora pode se imaginar Como sendo o sujeito A Normalmente O que que acontece Nas relações humanas Nós vivemos emoções Então quando nós Temos assim Aquela sensação De que o outro Feriu, magoou Fez uma colocação Que eu entendi Como ofensiva Enfim Ou agiu de alguma forma Que eu considero inadequada Desrespeitosa Qualquer que seja a situação Eu vou experimentar Uma emoção Que nesse caso aí Pelos exemplos colocados Nós vamos experimentar Por exemplo Raiva Tristeza E coisas parecidas E aí Eu posso chegar Para essa pessoa Que no momento Está sentindo a raiva A tristeza E dizer assim E perguntar assim Você já olhou Para essa raiva Para essa tristeza Por que que você está sentindo isso Ah porque ele falou aquilo Porque ele agiu dessa forma Ele não podia ter feito isso Eu não mereço isso Então esse que é o ponto Sobre o qual a gente precisa pensar E refletir Valdeni No fundo o que que eu faço Nesse caso Eu atribuo A responsabilidade Pelo que eu sinto Naquele momento Raiva Tristeza Decepção Mágoa Ao outro Então é como se o outro Tivesse de fato O poder De reunir assim Um pouco de tristeza E colocar dentro de mim É como se fosse isso É como se eu Tirasse a minha blusa aqui Ou o lenço Que eu tenho aqui comigo E colocasse aqui No teu bolso o lenço Agora é seu Será que é assim Que as coisas acontecem No campo Das emoções Das emoções Das experiências humanas Bom A psicologia vai dizer que não Né Valdeni Como nós sabemos Ninguém É o responsável Pelo que eu sinto Mas aí a gente tem que ter cuidado Com essa afirmação Porque a pergunta Que aparece De imediato É qual Como assim Pera aí Ele fez o que fez Ela Disse isso Agiu dessa forma De respeitosa E assim por diante Eu estou aqui triste Eu estou aqui triste Magoado Com raiva E eu que sou responsável Por isso Não é ela Ou não é ele Não Então essa é uma pergunta Que surge E às vezes Valdeni Ela vem Queridos ouvintes Ela vem de uma forma Assim muito sutil Muito velada Não é tão explícita Em muitos casos Ela vem sob a forma De uma indisposição Uma perda de interesse Pela vida Uma falta Assim A pessoa deixa de experimentar A alegria de viver O propósito Na vida E atribui isso Ao outro Ou então Ela atribui Ampliando aqui Essa condição do outro O que alguns Em psicologia Chegam a chamar De outros poderosos Sim Deus A sociedade O destino O azar Casamento Trânsito Porque é um ser Poderoso Ou uma situação Que tem o poder De implantar Essas emoções Dentro de cada um de nós Então a psicologia Vai dizer que não Mas se não O que que é então Tem um psicólogo importante Que ele diz o seguinte Que o que os outros fazem Pode ser o estímulo Para nossos sentimentos Mas não a causa Pode ser o estímulo Mas não a causa Mas não a causa Perfeito Então há uma diferença Entre estímulo e causa A ação Infeliz Desrespeitosa Do outro A afronta Do outro Em relação a mim É o grande estímulo Claro Mas a raiva é minha Porque há pessoas Que tem um grau De Vamos dizer assim De maturidade Nas respostas emocionais Que diante da mesma Situação de afronta Ela não vai Reagir do mesmo modo Ela pode olhar e dizer Nossa Nossa como esse indivíduo Tem um grau De desequilíbrio Ele foi capaz De falar isso De fazer isso Comigo Ele precisa de tratamento Então Está muito mal Está muito mal Eu não tomo aquilo Em nível pessoal Foi Dirigida Essa ação A mim Mas não diz respeito A mim Então Essa capacidade De entender Que o outro faz Não é Necessariamente Para mim Isso envolve Muita maturidade Emocional Não é Valdir? Mas ele não tinha o direito De fazer isso Direito não tem mesmo Mas tem a possibilidade De fazer Então Essa capacidade De entender Que eu que sou responsável Por tudo que eu sinto Me tira Primeiro Da condição de vítima E o que é uma coisa Bastante agradável Porque muita gente Muitos de nós Em muitas situações Gostamos de ser vítimas Porque aí Eu me dou também O direito de me vingar Por exemplo Eu não assumo A minha vida Eu condeno o outro Eu atribuo A esse outro Poderoso Como a própria expressão Já diz E eu vou repetir O poder De agir sobre mim Então essa capacidade De sair da condição De vítima Ela é muito importante Que eu passe a ser o que? O autor Da minha própria vida E não Aquele espectador Passivo Diante de tudo O que acontece Então assim Só mais um passo Valdini Para isso ficar bem claro É assim Então se o outro Não é o responsável Pelo que eu sinto Mas é na maioria dos casos O estímulo Então O que eu sinto Depende de que? Primeiro Depende Da forma como Eu interpreto O que o outro fez Se eu interpretar assim Ele não tinha o direito Eu não mereço Aliás Ninguém merece Deus não é justo Porque permitiu isso Ele é um infeliz Que faz isso comigo Eu não mereço Se eu interpretar dessa forma Aí de fato A emoção que virá Será compatível com isso A raiva O medo A tristeza A mágoa A decepção Agora se eu interpretar De outro modo Ele precisa de um tratamento Como a gente já falou Ou É Alguém que Que não sabe lidar Com as situações Na vida Enfim Ou Alguma questão Que ele precisa Resolver Na vida dele Eu não tomar isso Para mim Isso quer dizer Que eu vou interpretar De outro modo Então Isso já Muda todo esse quadro E o que eu vou sentir Vai depender Além disso Se as minhas Necessidades Expectativas Foram ou não Foram atendidas Por exemplo No caso da raiva Falar da tristeza Não pode ser a raiva mesmo Que eu acho que é Mais comum Mais comum não Está sempre aí no dia a dia É mais intenso A gente não tem isso Assim Não A gente não tem pouco Mas assim A raiva Quando é que a gente Experimenta a raiva Então ao invés de eu Culpar o outro Ou até me culpar Pelo que eu sinto Nesse caso aqui Só para darmos um exemplo A raiva Quando ela vem É o momento De eu pensar assim Qual é a minha necessidade Nesse momento Que não está sendo atendida A raiva Ela está associada A quê? Como a gente estuda Né, Valdir? A raiva está associada A invasão de espaço Toda vez que eu sinto Na relação com as pessoas Que o meu direito Que a minha condição humana Não foi respeitada Portanto foi invadida E desrespeitada De fato Vem a raiva Primeiro vem a contrariedade A tristeza não vem nesse momento Assim Quando o indivíduo se sente injustiçado Quando ele se sente Desrespeitado Na sua integridade Moral Emocional Enfim Experimenta a raiva Muitas vezes Mas é todo mundo? Não Nem todos Claro que nem todos Nem todos Mas a resposta mais comum É uma contrariedade Que pode Dependendo da maturidade emocional De cada um Evoluir Para o ódio Para a cólera E para várias situações Então isso é muito importante Qual é a necessidade Que eu experimento Que não está sendo atendida Tristeza, por exemplo Qual é a necessidade humana Que está na base O medo Para ficar bem claro O medo Segurança Proteção Quando a gente não tem Essa necessidade atendida Vem o medo Então a grande lição Que a psicologia Traz para cada um de nós É olhar para isso Ao invés de pensarmos Em deficiências E falhas É olharmos Para as necessidades Então no momento Em que o outro Age de forma Infeliz comigo Eu posso Pensar Primeiro Qual é a necessidade Que ele está expressando Ao agir assim comigo Ele também tem medo Ele também tem carência Ele também tem As questões dele E por sua vez O que eu experimento Dentro de mim Então essa dinâmica É importante Para a gente pensar Eu sou responsável Pelo que eu sinto Não é o casamento Não é Deus Não é a sociedade Não é o trânsito Nossa Bem colocado O trânsito É muito bom Para isso Eu estou estressado Também Ninguém merece Esse trânsito Não merecer Realmente ninguém merece Mas é o que a gente tem Então assim Mas quantos estão ali No trânsito Aproveitando para meditar Por exemplo Sim Sim Eu tenho uma amiga Que ela é evangelizadora E ela Quando ela pega o engarrafamento Ela bota as fitas É isso Agora não é mais fita Agora é o pendrive Então eu entreguei Minha idade aqui Agora é um cartãozinho De memória Um pendrive Com letras de música De evangelização E ela vai cantando Porque depois Ela vai ter que cantar Isso lá na escolinha De evangelização Com as crianças Então ela vai aprendendo As letras Aprendendo o texto Que ela vai falar Da evangelização Ela aproveita o trânsito Para fazer isso Excelente dica Pois é Eu falei Eu ainda não estou Nesse nível A primeira conquista Que ela fez Certamente Foi qual? Aceitar Aceitar Sim Porque quando a gente Fica no estresse No fundo Antes disso Houve o que? Eu não aceito Esse trânsito Não era para eu estar aqui Ou não era para isso Estar assim Porque afinal de contas Eu tenho hora Eu vou passando Eu tenho hora Eu estou passando aqui Não era para estar engarrafado Então a gente tem um pouco Esse pensamento mágico Assim Um tanto onipotente Né? Um amigo meu Um dia disse isso No momento do trânsito Ele disse assim O que eu queria mesmo Era poder voar agora E passar por cima De todos esses carros E olhar todos lá embaixo Engarrafado E eu Eu numa boa É um pouco esse pensamento mágico Onipotente Quando a gente fica nessa guerra De negação De onipotência Aí é que vem o estresse É Então o primeiro passo É aceitar Então vem um Um ataque violento De alguém em relação A nossa pessoa Um ato de maledicência Do outro Em relação a nossa pessoa Se eu negar Não é negar no sentido assim Se eu brigar com isso Você não podia ter feito isso Pronto Aí começa Todo o processo emocional Que já resulta Da negação E aceitar Não é gostar Né, Valdemir? Sim, claro E nem concordar Exatamente Nem concordar Não é isso Aceitar É só Não permitir Que a guerra Se instale Dentro da gente Dentro da gente O outro fez a guerra dele Agora se eu vou transformar A partir desse estímulo dele A guerra em mim Essa responsabilidade é minha É Então quando a sua amiga Por exemplo Aceita o trânsito Ela não gosta do trânsito engarrafado Com certeza Claro Ninguém gosta Agora olhou para aquilo Tem jeito? Não Então vamos aceitar Essa situação Mas vamos aproveitar E mudar o foco Esse é o conceito Por exemplo Se a gente for pensar Bem de gratidão, Valdemir A gratidão Não é Gostar Das coisas ruins E nem buscar Exclusivamente As coisas boas Gratidão É Reconhecer Que a vida é como é E que eu Só posso contar Com isso Para crescer E é isso Que a vida tem É mudar o foco É o que se tem Para hoje É o que se tem E é mudar o foco Olhar Para o que há de positivo Em qualquer situação Mesmo na dor Nas adversidades Tudo isso Representa Um convite A reflexão Ao crescimento É um treinamento De humildade É um treinamento De paciência E quem é que não precisa E quem é que não precisa disso Esse é o conceito De gratidão Olhar para as coisas boas E agradecer por isso Basicamente isso Né, Valdemir A responsabilidade Como é que nós vamos lidar Com as emoções Isso é responsabilidade nossa Ninguém planta Isso aqui dentro Mas estimula Sem dúvida Né Mas então Eu estava lembrando Do Sartre Né, uma frase Do Sartre Do Jean Paul Sartre Que diz que Não me interessa O que o outro Fale ou faça A meu respeito Mas sim O que eu vou fazer Com isso É isso aí O que o outro Fale ou faça É problema dele É isso aí Agora O que eu vou fazer Com isso Eu vou ficar triste Eu vou ficar zangado Eu vou ficar com raiva Eu vou dar um tiro no outro Sei lá Vou fazer qualquer coisa Esse passa a ser um problema meu Ou seja Esse é o conceito De responsabilidade Conceito de responsabilidade Exatamente Eu sou responsável Eu escolho Como eu vou lidar com isso Eu posso até não saber lidar Mas eu vou escolher Como lidar com isso Ou vou aprender Como lidar com isso Essa é a frase do Sartre Né Ela é bem colocada Porque é exatamente isso E Aliás Os existencialistas Existencialistas Falam exatamente isso Exatamente isso É muito existencialista É a marca do pensamento Eu sou responsável Pelas minhas escolhas Exatamente Não é a vida Não é Deus Inclusive eles falam Sim, não é Deus Não é a vida Não é o destino É boa parte São materialistas São ateístas Ateístas Boa parte É É isso Então a psicologia E o pensamento espírita Combina exatamente com isso Cada um no processo evolutivo Cada espírito é responsável Pelos seus passos Aliás o André Luiz Tem uma frase naquela obra Evolução em dois mundos Em que ele diz Cada um É O ser humano Né O espírito É No uso da sua vontade E da sua liberdade Faz escolhas Fazendo e refazendo O seu destino Todos os dias É a expressão que ele usa Então no uso da nossa vontade Nós fazemos escolhas Escolhas diárias Muitas escolhas diárias Todos os dias E a expressão que ele usa Exatamente essa Valdemir Fazendo e refazendo O nosso destino Ou seja Eu sou responsável Eu sou responsável pelo meu destino Mas como você lembrou bem mesmo Valdemir Não é culpado A culpa é um desvio disso tudo É porque culpa A culpa vai na contramão Disso tudo Exatamente Culpa é uma questão A ser vista Em alguns casos A ser tratada A ser tratada Agora responsabilidade não Mostra o grau de maturidade emocional De cada um de nós Esse é um ponto assim Para a gente pensar E nem sempre a gente Eu me incluo nisso Nem sempre a gente para Para refletir Nessa perspectiva Sim, claro Porque Você se inclui Eu me incluo De todas as maneiras Já nos incluímos É um desafio Para o ser humano Olhar para a vida E dizer Eu sei que eu passei Por inúmeras dificuldades Na infância Cada um tem sua história Sim, claro Eu sei que eu passei Por isso Isso, isso Mas o que eu sinto Eu estou escolhendo Sentir isso agora É E eu posso mudar isso Eu posso crescer Com isso E a partir disso E mudar a minha vida Essa é que é a ideia Não é no sentido De um peso Agora Cuida disso Que é culpa Não é isso É Carregar Lutar o bom combate Na expressão Do apóstolo Paulo É nesse sentido Ok Lutar o bom combate O bom combate Tem uma ouvinte Aqui do Facebook E ela faz uma coisa Ela diz uma coisa interessante A Márcia Rodrigues Ela diz Eu só ia ouvir Pois estou ocupado Mas se tratando De um convidado ilustre Como o Henrique Não tem como não assistir Vou parar tudo para ver Eu estava esperando Uma pergunta A Márcia Tá certo Um grande abraço Tá Márcia Márcia Um abraço para você Fique com Deus Obrigado aí Pela sua Pela sua consideração E aí Vamos à pergunta Vamos lá Do Jaci Aqui do Engenho de Dentro Que falou pelo telefone fixo Gostaria de uma orientação Sentimento Eu tenho aprendido Ao longo da experiência De consultório Experiência de vida Experiência humana Que onde tem raiva Tem tristeza Você na sua pergunta Também oferece A possibilidade de uma resposta Quando você diz Que tem raiva da vida E logo em seguida Diz A razão Vamos dizer assim Porque perdeu o marido Depois de uma convivência De 60 anos 60 anos Como não ficar triste Então no fundo Antes dessa raiva Ou na base dessa raiva O que tem E obviamente Que não estou julgando O seu sentimento Mas assim Nós temos visto Que é tristeza Então para um pouco Para pensar Jaci É esse o nome É Jaci Jaci Se isso faz sentido Para você Que tal Olhar Talvez Para a extensão Dessa tristeza Na sua vida E trabalhar Essa tristeza Como não ficar triste Numa situação dessa A tristeza É uma emoção Básica Do ser humano Diante de situações De perda Ela É uma emoção Que combina Com as perdas Agora O que se pode fazer Primeiro olhar Para essa tristeza E O verbo É aceitar Como falamos Há pouco Aceitar Que não significa Gostar disso Eu estou triste Porque vivi 60 anos Com uma pessoa Que eu amo Com quem eu construí Uma história Vivemos Desafios Realizamos Realizamos juntos Conquistas Tivemos Tivemos Dúvidas Tivemos Sonhos Então como não viver A tristeza Agora Agora é preciso olhar Para essa tristeza Com carinho Com acolhimento Para que essa tristeza Se transforme Em algo positivo Na sua vida O que você pode Já se Para fazer O que você pode Nesse momento Fazer Para honrar Todos esses 60 anos De convivência É permanecer Na raiva Você pode Mas você merece isso Que tal pensar Que para honrar Comemorar Esses 60 anos De vida Você vai olhar Para a vida E aceitar A perda E transformar Isso Em crescimento Em trabalho Em realização Para outras tantas Pessoas que cruzam O seu caminho Nesse momento Que tal? É isso Jaci Tá bom? Um grande abraço Para você Fique com Deus Tenha paciência Chore sim Porque chorar Faz parte Sinta saudade sim Fique triste sim Tudo isso faz parte Só que você precisa Reelaborar isso Para que essa raiva Não te faça mal Porque isso vai fazer mal Para você Isso vai te adoecer Ainda mais Tá bom Jaci? Um abraço para você Fique com Deus A gente volta Em alguns minutinhos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você Como membro Do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco Deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que ainda não cadastraram O CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações E contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar O CPF de 200 pessoas O que reduziu Para mil mantenedores Que ainda não realizaram O cadastramento Você Que ainda não fez O cadastramento Do seu CPF Poderá fazê-lo Pelo telefone 21 3386 1422 Ou enviando seus dados Com o CPF Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso você não tenha tido Tempo para atualizar O seu cadastro Poderá fazer por depósito O avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências E contas www.radioriojaneiro.am.br Para você que gosta De estar atualizado Vem aí o 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro De 2018 No Centro de Convenções Sul América Venha participar Deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas Da atualidade 150 anos de agênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro O mundo tem perguntas O Espiritismo Pode oferecer muitas respostas Fique por dentro Dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas Do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista Em sua casa Por um ano Com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar Como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista De brinde Contatos E-mail Distribuidor ArrobaLeãoDeni .com.br Ou ligue 21-2452-7700 Revista CELT Leia mais Reflita mais Mudanças na educação Para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica Vai apoiar a formação de professores O novo ensino médio Dá mais autonomia aos estudantes O novo viés Tem modalidade de financiamento A juros zero O ensino em tempo integral Ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular Foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou pra você Em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação e consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Respondendo Não, não é respondendo Eu sempre faço confusão Meu Deus É ouvindo você Porque na quarta-feira Eu estou aqui fazendo Respondendo aos ouvintes Na quarta eu falo do ouvindo Hoje eu falo do respondendo Fico trocando aqui As bolas aqui Me desculpem Os nossos ouvintes O programa hoje É ouvindo você E lembramos sempre Que o nosso programa Tem por objetivo Atender aquelas pessoas Com algum tipo De dificuldade Principalmente na área emocional Já que vivemos Muitas dificuldades emocionais Atualmente Até em função De todo o estado Que a gente vive Toda situação que a gente vive De dificuldade de economia De insegurança Isso gera Normalmente Muitos problemas emocionais Para todos nós Então se você tem Alguma dificuldade Venha conversar conosco Venha participar conosco E os nossos telefones 3386-1400 E o 984-86-7633 984-86-7633 Você pode Nas mensagens do WhatsApp Por favor Mande mensagem de texto Porque eu estou vendo aqui Como mensagem de áudio Eu não posso abrir Mensagem de áudio Aqui no estúdio Então Depois eu não tenho Nem como responder Porque quando eu saio daqui Entro para o programa da Cláudia Ela vai usar o mesmo WhatsApp Então eu tenho que Eu tenho que resolver Tudo isso aqui Em alguns minutinhos Eu imprimo O que está escrito Mensagem de texto Mas mensagem de áudio Eu não tenho como guardar Então por favor Mande mensagem de texto E se você puder E quiser Se identifique De onde você está falando Queria mandar aqui Um abraço Por exemplo Lá para a Mara De Nova York Que está nos ouvindo agora Né Mara Estou na escuta E desde já agradeço Os esclarecimentos Gratidão Muito bom Obrigado Mara Aí de Nova York Ele está nos ouvindo A Leontina Dinhauma Também aqui na escuta O amigo Raimundo Lá de Niterói Também na escuta Um grande abraço Para você Raimundo E o Marcos A Piedade Pergunta Por que quando dou A minha opinião As pessoas ficam Irritadas comigo? É uma pergunta Uma boa pergunta Difícil né Marcos É difícil Quando ele diz O que ele pensa A opinião As pessoas ficam irritadas Ficam irritadas Bom Aí a gente precisa Conhecer um pouco mais Né Sim Exatamente O nosso ouvinte Né Como é o nome dele Valdir? Ele fala Desculpa Marcos 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 A gente precisava Saber um pouco mais O que será que está acontecendo É sempre assim? Toda vez? Ou é uma vez ou outra Assim né De vez em quando Se for em todos os casos Os marcos Talvez A gente tenha que olhar Por exemplo A forma como você tem colocado Né É porque assim Se todos estão Irritados Ou incomodados Será que a forma Que você tem usado Está adequada? Eu não sei né Porque se ocorre com todos Todos tem a mesma reação Pode ser Que a sua forma Não esteja assim Muito estratégica Né Para falar O que você pensa Ou Se isso ocorre E apenas em alguns grupos Pode ser que esses grupos Não compreendam Aquilo que você quer De verdade Comunicar às pessoas Né Valdene Não sei se você tem Alguma ideia Assim É porque Dizer o que a gente pensa Agora eu vou falar assim De um modo genérico Marcos Não é muito fácil não Porque As vezes a pessoa Por exemplo Diz que é sincera E transforma Sinceridade Em Em rudeza Exatamente Bem colocado Valdene É uma fala um pouco rude Como eu disse Marcos A gente está falando De um modo geral agora Isso é para a gente pensar Né Falar o que a gente pensa É um desafio Porque normalmente Se a gente falar No nível do julgamento E da crítica O outro fica reativo Ninguém gosta de ser julgado E ninguém gosta de receber crítica A gente pode criticar É bem verdade E a humildade também Pressupõe que a gente Tem que ouvir a crítica Mas gostar ninguém gosta Né Eu não acredito É claro Com toda certeza Então assim Porque Para falar o que a gente pensa A gente Precisa evitar Julgamentos Críticas A fala rude É falar Com leveza E isso é difícil Porque a nossa fala Normalmente Ela envolve julgamentos A gente fala mais De falhas E deficiências Do que de recursos E crescimento É muito mais comum isso Agora Marcos Como você fala Eu não sei Agora É o momento De você pensar Eu gosto muito De um livro Valdemir Eu peço licença Aqui para indicar Que nos ajuda No trabalho Assim Da comunicação humana Todo mundo Tem algum grau De dificuldade Para falar Em algum momento Com alguém Em algum grupo Falar sem julgar Sem criticar É um livro muito bom Que se chama Comunicação Não violenta Valdemir conhece O livro A abordagem Normalmente Psicólogos Gostam Estudam Esse tema Comunicação Não violenta Só esse título Já vai aparecer Lá O autor É um psicólogo Norte-americano É o Marshall Não é difícil De achar Essa obra Pelo contrário É fácil De achar Tá bom E ele fala De um modelo De comunicação Marcos Que é baseado Na comunicação Compassiva A gente suspende Julgamento Falar Falar De uma forma Mais branda Mais direta E leve Ao mesmo tempo É um livro Que vale a pena Consultar Tá bom Um abraço Para você Marcos Lembrando Que é preciso Não dá Para a gente fazer Um diagnóstico Aqui Apenas duas Linhazinhas Aqui Da sua fala Mas é importante Marcos Seria importante Que você parasse Para se ouvir E até Se você tiver um amigo Se você for casado Pergunta a sua mulher Seus filhos Se você tiver Como é que está A minha fala Como é que vocês Estão percebendo A minha fala Eu estou agressivo Não estou agressivo Porque as vezes A gente faz isso Marcos E não Numa maneira inconsciente A gente faz isso Sem perceber O que está fazendo Automático Vai no automático A gente faz Sem perceber Então é importante Que você tenha Esse feedback Das pessoas Que você ama Que te amam Para que você possa Melhorar essa comunicação Além naturalmente De estudar esse livro A comunicação A comunicação não violenta Porque isso ajuda Muito Você vai Com certeza Vai mudar Toda a sua maneira De falar A partir desse momento Eu gosto muito De uma frase Marcos Que foi dita Pelo Ferreira Goulart Aquele poeta Que desencarnou Agora recentemente Ele disse Entre ser feliz E ter razão Eu escolho Ser feliz Então Por isso Eu acho que já é um bom Começo Então Eu quero ser feliz A minha razão Eu abro mão dela Não tem problema não Pode ficar com a razão Você está certo Mesmo que eu tenha A certeza Que esteja certo Mas eu quero ser feliz Eu não quero discutir Eu não quero criar polêmica Então isso ajuda bastante Tá Marcos E lembrei também De uma frase da Joana Joana de Ângeles Não é o não Que nos incomoda Mas a maneira Como dizemos o não Então você pode dizer Qualquer coisa Desde que saiba dizer Desde que tenha O cuidado A gentileza E às vezes Como lembramos aqui A gente tem a rudeza Na palavra A título de Transparência A título de Honestidade A título de Eu sou autêntico E às vezes Não é necessário Tanta autenticidade Assim A gente pode Maneirar um pouco Tá bom Marcos Um abraço para você Fique com Deus A Sônia de Marechal Hermes Ô Sônia Sônia Maria Grande abraço para você Sônia Bom te ouvir aqui de novo Bom te ver aqui de novo Já estou com 62 anos E até hoje Não consegui ter equilíbrio emocional Será que ainda consigo Me modificar? Sem dúvida Com certeza Sem dúvida Você ainda Não é já ainda Ainda tem 62 anos Você ainda tem 62 Não é já Com certeza Que maravilha Se tivesse com 125 Já ficaria um pouco mais difícil É só uma brincadeira Claro que é possível O equilíbrio emocional É um desafio para todos nós E é um desafio E é um desafio de todos os dias Diário É diário É segunda Terça Quarta É todo dia E de 24 horas por dia Sônia É porque a cada dia A vida propõe a vida propõe desafios Tranquilas Nós temos Nós temos perturbações internas Que é trabalhar as emoções E o campo mental Esse é o desafio de todos nós Então seja bem-vindo ao grupo Você ainda tem 62 anos Tem muito trabalho Está muito jovem E pode ser feito Tá bom? Olha que eu sou muito Muito, muito mais velho que você E estou aqui trabalhando Tentando modificar Principalmente ouvindo o Henrique Aqui Eu vou te ver Aprendendo aqui Vamos trocando Trocando informações aqui O Raimundo lá de Niterói O amigo de Niterói Ele diz Eu tenho 52 anos E passo por uma insegurança Ante outros Ante outros Principalmente no trabalho Uma insegurança diante do outro Principalmente no trabalho Como lidar com nossas inseguranças Para não ficar tão transparente Para as pessoas não olhar assim E me ver que eu estou inseguro É porque essa é a pergunta De quando nós estamos inseguros A gente não quer que o outro perceba Que estamos inseguros Porque isso é o quadro da insegurança Eu sugiro Como é o nome da pessoa? Raimundo Raimundo Eu sugiro que o Raimundo Que nos ouve E que faz uma pergunta Tão importante Porque todos nós Temos algum tipo de insegurança Isso é comum Não é bom Raimundo Mas todos nós De alguma forma Conhecemos isso Um grande trabalho Que pode ser feito É o autoconhecimento Isso pode ser numa terapia Ou não A terapia é indicada Não é Valdir Sim com toda certeza E assim Avalie Raimundo Caso você não faça Ou nunca tenha feito Terapia sempre nos ajuda Porque isso não é um defeito De funcionamento Entende Raimundo Isso é um modo Que nós desenvolvemos Ao longo do processo emocional Na vida E aí adotamos Assim Construímos Um padrão de insegurança Isso tem a ver Com a forma Como nós vemos o outro Como nós nos vemos Isso pode estar associado De algum modo Da autoestima As experiências infantis O grau de timidez Tanta coisa Que pode estar envolvido Mas nada Raimundo Que você não possa olhar Conhecer E aos poucos Transformar Porque A insegurança mostra Que alguma coisa Dentro de mim Eu preciso conhecer Explorar E mudar Transformar Normalmente a pessoa insegura É como se ela pedisse licença Para estar no mundo Mas é isso Ela pede licença Para estar no mundo Para falar Para respirar É isso Ela tem que pedir licença Para tudo E assim Com muita honestidade Falando Raimundo A gente não precisa disso Porque Aquele que é O dono disso tudo aqui Que é Deus Ele já nos colocou aqui Então Já estamos autorizados Por ele A estar no mundo E cumprir o nosso papel Portanto assim Olhe com carinho Para isso Para o seu mundo interno Para a sua história E o que você pode fazer Para mudar dentro de você Tá bom Um abraço Um abraço Um abraço para você Raimundo Nosso amigo aí De Niterói A Luciana Vale Da onde? De São Gonçalo Pessoal de Niterói De São Gonçalo Todo mundo Conosco aqui Que bom Obrigado aí pessoal E a Luciana Tá dizendo aqui Que faz as palavras Da Márcia A dela De também estar aqui Ah sim sim Tá certo Obrigado Márcia Muito bom Um abraço para você Obrigado pelas suas palavras De conforto De carinho O Valdinir Só que não tem o E É Valdinir Ah Valdinir É de Nilópolis Muito bom o tema Parabéns Estava precisando de ouvir justamente esse tema Agradeço a rádio e a todos vocês Obrigado amigo Quase xará Pela sua participação aí Grande abraço Grande abraço para você E o nosso amigo aqui Como é que é o nome Jorge Gonzalez O Jorge faz aqui uma série de colocações E Jorge Eu não lembro Desculpe Mas eu não lembro desse programa Ele faz referência a um programa antigo Que passava aqui na rádio Que ele estava querendo ouvir Querendo rever Mesmo que fosse em gravação Eu não tenho essa informação Jorge Eu vou até conversar com as pessoas mais antigas aqui Apesar de eu estar aqui há mais de 20 anos Mas não me lembro desse programa que você está mencionando De qualquer maneira eu vou me informar aqui E se for o caso depois a gente passa para você Ele mora lá em Jacarepaguá O nosso amigo Jorge Gonzalez Grande abraço para você Jorge E a Josefa Aqui da Penha Faz aqui uma pergunta por telefone Ela disse Tenho mais de 30 anos de casado Nunca trabalhei Nunca trabalhei fora E agora meu marido disse que não é feliz e quer ir embora Não sei como sobreviver Pois tenho mais de 50 anos E não conseguirei um emprego Principalmente agora nessa atual crise Né Josefa Josefa Primeiro vamos pensar juntos aqui Você sempre trabalhou muito né Sim Trabalhou e trabalhou muito Você colocou trabalhar fora Mas sempre trabalhou muito Você nunca trabalhou fora Mas sempre trabalhou O seu marido Aí é fácil deduzir aqui Que ele trabalhava fora Sim, claro E você trabalhava bem Trabalhou em casa Então é um casal que trabalhou Esses anos todos Casal que produziu Que produziu Você não pode perder isso de vista Né Josefa Agora, como você vai lidar com essa situação De um parceiro Que se volta para você e diz isso E quer ir embora E aí a sua preocupação é como você vai sobreviver Nós vivemos num país que tem leis Que tem regras Primeiro é claro Você vai tentar Conversar no nível emocional Interpessoal O que está acontecendo Será que isso é possível ser revisto Você quer rever isso com ele Não sei como tudo isso Está se desenvolvendo Né Josefa? Mas esse é um ponto Primeiro passo é esse É tentar o diálogo O entendimento O esclarecimento de tudo isso Agora, se essa etapa já tiver sido percorrida Ou quando for percorrida completamente Você tem seus direitos Como esposa Como Sócia da empresa Sócia da empresa É isso É porque vocês produziram esses 30 anos Ele fora de casa e você dentro Ela não fala de filhos Não, não fala Ok Mas é bom pensar assim Não é isso? Você tem mais de 50 E não conseguiria um emprego Isso pode ser revisto Né Josefa? Não conheço você Mas uma pessoa de 50 anos Não pelo quadro em si Mas pela idade Por que não pensar até mesmo em trabalhar Mas não é esse o ponto O ponto é que você tem os seus direitos Então pense com carinho Olhe claramente para tudo isso E tome suas decisões Ao lado do seu marido Tá bom Josefa? Um abraço para você Josefa E vai com calma Devagar Com paciência Que as coisas se resolvem Com uma boa conversa Sem dúvida As coisas se resolvem Tá bom? Os nossos amigos aqui do Facebook Mandar um abraço aqui Para muita gente participando aqui Que bom né A Vilma Santos Glória do Vale Valéria Ribeiro Excelente programa A Eunice Adoro o programa A Tânia Stidwell Lá da Suíça Suíça né Obrigado Tânia Um grande abraço para você A Glória do Vale A Glória do Vale Já falei aqui Luciano Santiago Dia e noite com a rádio 24 horas Grande abraço A Rosângela Costa Deus é misericordioso mesmo Uau! Estava precisando ouvir esse programa hoje Até amigos que não sabem o que se passa comigo hoje Mandaram mensagens falando sobre não aceitar a ofensa dos outros contra mim De maneira pacífica e sem revolta Muito obrigado pela mensagem e pela rádio Rio de Janeiro É isso Rosângela A gente está aqui fazendo um programa para milhares de pessoas em diversas partes do mundo E sempre nós falamos aqui de programas que de temas que busca edificar as pessoas busca ajudar as pessoas de alguma maneira Então se pudermos ajudar você com o tema nós ficamos agradecidos pelo seu depoimento e torcemos para que você possa superar aí a sua dificuldade A Gabriela Fialho também, muito prazer estar com você aqui A Mara Zanon, quem mais aqui? Carmelúcia Terezinha A raiva está associada a uma perda de espaço em que não estou sendo atendida? Sim, pode estar sim A raiva, ela tem um conceito de raiva, está muito ligada a território nesse sentido, simbolicamente falando Invasão de espaço Você vê o comportamento do animal O animal não marca o território? Sim, sim Nós também marcamos o nosso território, simbolicamente falando, com os nossos valores Com os nossos conceitos, com os nossos gostos, com o nosso jeito de ser E quando alguém, na nossa visão, invade esse território Eu vou repetir O nosso território de valores, de vida É, não é um território físico, por favor, entenda Simbolicamente falando, quando esse território, esse espaço Pessoal de valores, de visão de mundo, de opiniões Isso é invadido, desrespeitado Pode vir raiva É uma resposta reativa Mas assim, o que se pode fazer, o trabalho emocional dentro de cada um de nós, inteligência emocional, maturidade, consciência das emoções, como quisermos chamar Pede o que? Para transformarmos essa resposta, não em ataque, mas em resposta compassiva O animal, até onde se sabe, ele tem um padrão de resposta reativa Instintiva 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 O cãozinho vai fazer todo mundo sabe Ele vai fazer isso O ser humano também faz, inclusive usa a boca assim Não é muito diferente não Mas a gente pode transformar isso em uma resposta compassiva O nosso cérebro já evoluiu para isso Estudos mostram isso E, sobretudo, nós, humanos, já amadurecemos nesse sentido Então a nossa resposta pode ser compassiva Como assim? Não violenta É de conversar, não é atacar É expor o que se sente sem atacar Essa é a base da comunicação não violenta do livro que nós indicamos Nós sugerimos Falar o que eu sinto e falar das minhas necessidades e não partir para o ataque Mas a pergunta é bem colocada, né, Valdir? É muito bem colocada Porque tem a ver com território mesmo E colocando isso no nível do território mesmo Sim, território físico É, por exemplo Quem pegou a durex que estava em cima da mesinha? Quem tirou a minha caneta daqui? Qual é a emoção que a gente sente? É raiva Não é um ódio, nada disso Eu já pedi Vocês nunca respeitam as minhas coisas É isso aí Território Também nesse sentido Também E a Tânia ainda diz aqui A Tânia é lá da Suíça A invasão do espaço é realmente esse sentimento que eu associo à raiva É isso aí Essa invasão do espaço É isso mesmo É assim As pessoas costumamos, né, Valdir? Sim, sim As pessoas costumamos Costumamos falar assim Eu gosto de tudo arrumadinho do meu jeito Aí quando alguém mexe Quem esteve aqui? Ou seja Quem tirou as minhas coisas do lugar? Essa pergunta não é uma pergunta de alegria, de medo, de tristeza É raiva Espaço Insatisfação Isso Invasão de espaço, de território Seja no nível concreto Seja no nível simbólico Valores O meu gosto O meu jeito Minha opinião Quando isso a gente sente que foi invadido Vem a contrariedade Que é a escala da raiva Aí cada um vai ter o seu grau A Monique Vidal Aqui mandando os coraçõezinhos Os coraçõezinhos pra você também, Mônica Obrigado A Edil Ribeiro Adoro a psicologia Nós também aí, Edil Por coincidência Eu e Henrique Adoramos a psicologia Gostamos muito Tanto é que fizemos até uma faculdade Em função disso De tanto que a gente gosta Nós fomos lá pra fazer a faculdade Cris Cascardo Um grande abraço pra você, Cris Luciana Santiago A lembrança A lembrança da Suíça É da Tânia Luciano Disse que o som estava baixo Acho que já melhorou Não é só, Luciano Nós já falamos aqui mais perto Já estamos falando aqui mais perto Do microfone Então já melhorou o som ali O Cláudio na técnica Já deu uma caprichada aí Pra você ficar ouvindo melhor Tá bom? Vamos aqui Responder mais uma questão aqui Do Jorge lá de Itaipu Lá do outro lado Região oceânica Lá de Niterói Ele diz Tenho tido uma tristeza muito grande Não tenho vontade de fazer as coisas Que fazia normalmente Nem mesmo tomar banho Tenho pensado sinceramente em suicídio O que fazer? Buscar ajuda, Jorge Urgentemente Você merece buscar essa ajuda A ajuda de um psiquiatra De um psicólogo Se você tiver alguma formação espiritual Procure a casa espírita Ou a igreja O que for no seu caso, Jorge Procure ajuda Você merece Esse é um quadro emocional Que vai se instalando aos poucos E a gente precisa olhar pra isso Porque você tem energia de vida Você tem uma história Você tem uma história Você tem uma missão Um compromisso com a vida Então merece olhar pra isso Com muita atenção Com muito carinho Se não estiver com forças Até pra procurar ajuda Porque a gente Às vezes Não tem Ligue pra um amigo Não sei Fala a idade de Valdir Não, não fala Fale com um pai Uma mãe Um filho Peça ajuda Peça ajuda Peça ajuda a alguém Olha, eu quero ajuda Ligue pro CVV Exato Ligue pro CVV Faça contato conosco aqui na rádio Dialogue conosco O que você puder Procure ajuda Você merece Tá bom, Jorge? Você não está sozinho Nesse momento aí da sua vida Um abraço pra você, Jorge Bem, já temos uma musiquinha de fundo ali Só pra dizer que acabou meu tempo Estamos fechando aqui Não respondemos ainda A todas as perguntas Não deu tempo, naturalmente Mas eu trago pra semana que vem A gente continua na semana que vem Respondendo Inclusive aqui A Denise Leite Como lidar com abuso emocional A gente Na semana que vem, Denise A gente conversa sobre isso Porque o nosso tempo acabou Agradeço muito aqui ao Henrique A participação dele Ao Cláudio e Caio ali na técnica Muito obrigado A Cheilinha nos telefones lá Obrigado também E você aí do outro lado Nos ouvindo Nos vendo Pessoal do Brasil Fora do Brasil Muito obrigado por tudo E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Ouvindo você Até o próximo Até o próximo